Varmelo Sugar High! Pode ir? Olá, eu sou o Igor Rocha e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. A receita de hoje é mais uma da série de comidinhas caseiras e eu vou ensinar pra vocês a como fazer um bom arroz de feijão. Então eu vou parar de enrolação e já vamos pro vídeo. Vem cá! Então aqui eu tenho meio pacote de feijão carioca que eu deixei de molho aqui nessa água com meio limão espremido por 12 horas. E eu gosto de deixar de molho 12 horas porque ajuda a cozinhar o feijão mais rápido, né? E também ajuda a tirar os pitatos. Os antinutrientes que nos dão gases é bem desconfortável, né? Lembrando que eu espremei meio limão nessa água e troquei ela durante 3 vezes nessas 12 horas. Com essa dica, ó, adeus gases! E ainda ajuda o feijão a cozinhar mais rápido. Já escorri a água do feijão, agora eu vou jogar ele aqui, ó, dentro da panela de pressão. Lembrando que vocês podem usar o feijão que vocês quiserem. Aqui eu tô usando o feijão carioca, mas pode usar o feijão branco, o feijão vermelho e até o feijão preto. Agora eu vou cobrir esse feijão com água. E aí é só colocar a água, uns dois dedos, acima do feijão. Como esse feijão ficou de molho, ele cozinha muito mais rápido. E pra deixar esse feijão mais amarelinho, eu gosto de colocar uma colher de café rasa de açafrão. Vou adicionar também uma folha de louro. E agora uma dica do bacon pra vocês. E geralmente a gente descarta essa pele, né? Mas eu gosto de tirar essa pele aqui do bacon, que geralmente é jogada fora. E coloco nessa parte aqui, nesse momento, dentro da água do feijão. Porque ajuda a deixar ele bem mais gostoso, ajuda a desenvolver o sabor. Então vamos cortar. Vou misturar um pouquinho. Liguei o fogo da panela de pressão. E quando ela pega pressão, eu gosto de deixar de 5 a 7 minutos no máximo. Porque como eu já disse antes, esse feijão ficou de molho, então ele cozinha muito mais rápido. Eu gosto do grão macio, só que eu não gosto dele desmanchado totalmente. Então é esse tempo. Enquanto o feijão está lá cozinhando, vamos fazer o arroz. Que não tem muito mistério, mas tem algumas diquinhas que vão deixar ele muito mais soltinho e gostoso. Já liguei aqui então o fogo e eu vou utilizar um pouquinho dessa pasta de alho. Se vocês quiserem a receita, comentem aqui embaixo que eu trago pra vocês. É deliciosa. Mas se você não tiver essa pastinha de alho na sua casa, você pode picar dois dentes de alho e colocar dentro da panela. Vou adicionar também aqui na panela um fiozinho de azeite. Agora é só refogar o alho. Eu não gosto de deixar ele torrar muito, porque senão depois deixa o arroz com aquela cor mais escura. E eu gosto do arroz bem branquinho. Agora eu vou acrescentar duas xícaras de arroz. Eu não lavo o arroz, mas eu sei que alguns de vocês devem lavar, né? E não tem importância. Você pode fazer da forma que você faz aí na sua casa. Vou acrescentar aqui também uma colher de café de sal. E agora é só mexer muito bem. E eu gosto de dar uma torradinha no arroz por uns três minutinhos, em fogo baixo. Nesse momento também eu gosto de acrescentar uma folha de louro. Deixe um cheirinho maravilhoso no arroz também. E uma dica para não errar na quantidade de água e não ficar aquele arroz empapado. É só colocar o dobro de água para a quantidade de arroz. Então se você utilizar uma xícara de arroz, você vai colocar duas xícaras de água para cozinhar. E como utilizei aqui duas xícaras de arroz, vou colocar quatro xícaras de água. Eu gosto de usar a água quente. Então é só colocar as quatro xícaras de água quente aqui no arroz. E uma dica aí, ó. Para quem ama arroz soltinho. Eu gosto de utilizar umas três gotinhas de limão no arroz. Para ele ficar bem soltinho. E ele não deixa o arroz ácido, tá? Então vamos cortar aqui o limão. E aí é só acrescentar. O arroz já começou a ferver. Agora eu vou tampar. Até ele cozinhar. É bom deixar sempre em fogo baixo. Enquanto o feijão cozinha, vou aqui fazendo o tempero. Então é só picar essa peça de bacon. Essa peça de bacon tem aproximadamente 300 gramas. Aí é só picar em cubinhos. A água do arroz já secou. E depois que a água secou, eu deixei ele tampadinho por uns 15 minutinhos. E agora vem cá de pertinho para vocês verem como esse arroz fica soltinho. Já tirei então a pressão do feijão. E os grãos ficam assim, ó. Mais inteirinhos. É 5 a 7 minutos mesmo, tá gente? Vou deixar aqui de lado enquanto a gente faz a refoga do feijão. Vou ligar o fogo. Em uma panela vou acrescentar um fio generoso de azeite. Vou acrescentar aqui o bacon picadinho. Pode caprichar no bacon, viu gente? É sem miséria aqui. E nessa parte da refoga eu adicionei azeite para refogar o bacon. Porque meu bacon não tem muita gordura. Se o que você estiver usando tiver gordura, não precisa adicionar mais gordura na panela, tá? Bacon já bem refogadinho. Agora eu vou entrar com a cebola picadinha. Vou acrescentar meia cebola picada. Vou acrescentar aqui então a pasta de alho depois que a cebola já deu uma murchadinha e misturar. Tudo muito bem refogadinho aqui. E agora vamos passar esse feijão para cá. E aquela pele que cozinhou com o feijão já pode retirar nessa parte aqui. Agora eu vou só acertar o sal aqui no feijão. Deixar o caldo engrossar com a tampa. Então os dois preparos aqui já prontinhos. Olha só como esse arroz fica soltinho. É delicioso. Seguindo essas dicas o seu vai ficar assim também, viu? Arroz empapado nunca mais. E olha só o feijão. Que coisa mais linda. O feijão também é incrível. E o açafrão dá uma corzinha linda para ele, né? Olha só que delícia. Estou babando aqui já. E o feijão é do lado do arroz. É em cima, é embaixo. Como é que vocês fazem aí? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Chegou a hora de provar essa maravilha. Eu estou com água na boca porque eu amo essa junção, gente. Não tem coisa melhor que um arroz e um feijãozinho, né? Gente, que maravilha. Sério. Façam dessa forma. Vai ficar divino aí na casa de vocês também. E aí uma opção de acompanhamento. É um bifinho, sabe? Um ovinho por cima. Eu curto gema mole. Vocês curtem mais gema mole ou aquela gema mais durinha? Eu gosto de gema mole. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Deixa o like aqui no vídeo. Também se inscreve no canal que as próximas receitas estão incríveis. Um beijo. E até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.